E voltamos com mais Medieval 2 Bom, no final do episódio passado a gente tomou uma surra Tentando tomar esse castelo aqui Eu vou simplesmente Retroceder pra cá Pra conseguir um exército melhor Enquanto a gente reza pros escoceses não atacarem a gente nesse turno aqui, galera Ah, malditos escoceses Malditos escoceses Vem pra cá Eu vou já fazer um cerco nessa outra cidade aqui Mas acho que eu vou precisar de um exército bem mais forte, não vou? Eu já tenho como recrutar Billmen Que são essas unidades aqui com lança Deixa eu ver Ah... Ah... Eles são muito bons contra a armadura, né? Ele é muito bom em defensivo e ofensivo Cara, é bom essa unidade aqui Eles tem 15 de ataque, cara Eles tem pouca armadura, pelo que eu tô vendo Mas dá pra utilizar eles de maneira muito ofensiva Nas laterais do exército Vamos lá Ok, alguém se casou Ah... Cessar as hostilidades com a Escócia? Não, Papa Não vou fazer isso, não O Papa quer que eu cesse a agressão aqui Eu acho que se eu destruir a Escócia Nesse turno aqui As penalidades diplomáticas são tipo zero Então eu acho que eu deveria destruí-los Vamos lá Duzentos homens, Rei Malcom, simbora Eu vou levar as nossas forças para a batalha, meu senhor Não, 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 não Vamos lá Não tem ninguém aqui Só tem gente no portão Só tem gente no portão aqui Vão queimar a porra da arma de cerco, quer ver? Olha isso Queimaram Perdemos essa batalha aqui de novo Perdemos a batalha, galera Simplesmente perdemos a batalha Simplesmente perdemos a batalha Vamos perder essa batalha aqui Cara, como é que simplesmente queimam? Já era agora O portão não vai abrir Ou a gente consegue capturar o portão na marra aqui Ou já era? Eu vou ficar metendo flechada aqui Talvez a gente mate os caras aqui, né? Boa, minha infantaria tá vindo pra cá Uma hora a gente vai pegar o portão É nossa, a muralha é nossa agora Vamos entrar com o nosso general aqui É nossa de verdade? Caramba, é nossa de verdade Capturamos aqui O general inimigo tá vindo aqui Eu vou vir pro centro da cidade E vou mandar meus arqueiros lutarem Contra o general inimigo ali Menos o crossbow O crossbow fica aqui Vai todo mundo pra cima Vai todo mundo pra cima do general Tomei controle da cidade Talvez eu deva ficar aqui parado Talvez não Os inimigos estão malvados Eles têm perdido a metade deles Vamos descer aqui Talvez eu deva atacar o general inimigo Talvez não Tô pensando Vou atacar os caras aqui Vou ficar parado aqui com o meu general Sacrificar meu general pra quê? Vamos lá, crossbow Tá demorando, cara Faz aqui a formação aqui, doido Vamos atacar o desgraçado general aqui Vamos só avançar, né? Vem, crossbowman Beleza, tá morrendo O crossbow tá matando Vai passar um minuto A gente vai capturar a cidade Aê Vitória Edimburga, nossa Eu posso saquear E ganhar muita grana Eu vou fazer GG Morreu o cardinal Escócia perdeu o cardinal Destruímos a Edimburga Mas a gente tá com o papa Perdemos um pouquinho de amizade com o papa, né? Botem na conta do papa Vamos fazer o longbowman aqui Pra gente ter um exército Caralhoso Pra poder destruir os outros Não dá pra recrutar arqueiro aqui Vamos recrutar mais um cavalo bom aqui Recrutar um cavalinho bom aqui nessa província aqui Aqui em Rennes Rennes tem que ter Vamos fazer um mercado aqui Vamos fazer um mercado aqui também Pronto Agora a grana vai entrar Now The grana Will flow, galera Flow podcast Agora tem ali em cima Aqui em cima tem um outro castelo pra gente tomar, né? Agora que os escoceses viraram uma espécie de Viraram uma espécie de rebeldes espalhados pelo mapa A gente tem que se preocupar Em tomar o que sobrou Por aí Edinburgh Eu vou torar as taxas lá em cima Pronto Very high taxes Vamos lá Vamos lá Pamplona Portugal Amigos portugueses Informação do mapa E trade Generoso Um tributo Um tributo Será que eles fariam um tributo pra mim? 100 a cada 5 turnos Balanceado Vamos lá Ah lá Eles aceitaram Beleza Somos amigos os portugueses Agora Loli portuguesa Beleza Nossa facção é a maior Fizemos amizade com os portugueses Recrutamos unidades boas Ganhamos 500 florens Vamos fazer umas igrejinhas aqui Pra melhorar a ordem pública Vamos começar a fazer umas igrejas Pro papa começar a gostar da gente Comida agora é importante Estrada aqui pra poder Chegar mais longe nos locais Agora é o seguinte Retreina aqui Retreina aqui Retreina aqui Vou mandar esse hobbie lá e ir embora Tchau seu merda Tá servindo pra porra nenhuma Buxa Vem pra York Very high taxes Faz um mercado aqui em York Não faz estrada Depois mercado Depois comida Depois igreja Pronto Agora a gente tem grana galera Now we have grana To make the To make the construções Mercado Como é que tá aqui A ordem pública Penalidade de taxas Eu acho que eu vou fazer um bordel mano É a única maneira de manter a ordem pública funcionando Vou recrutar mais Mais mercenária Milícia aqui pra manter a ordem Vamos lá A gente tá quase construindo Que isso Tem um herege aqui Cara Herege Tu vai morrer herege Acaba com ele Vai lá padre Espírito Santo Amém Gosto de Criancinha Ah lá Matamos o herege Porra Acabamos com o herege Velho Blasfemador Morto Desgraçado Beleza Vem aqui Agora Pra gente tomar A cidade ali Vai ficar muito Mais fácil Beleza Eu vou fazer um cerco É o padre John Wick Caralho Vamos subir aqui Vamos fazer um cerco Fudidaço ali em cima Não agora É claro Pra gente conseguir tomar A cidade dos caras ali Vamos lá Retreina Um Dois Três Que eu vou deixar do jeito que tá Mano Esse cara aqui não pode ser treinado aqui Ele pode ser retreinado aqui Eu acho Vamos lá Vem pra cá Pra Nottingham Recruta mais dois aqui Em Nottingham Pera aí Recruta um mercador aqui Quantos mercadores eu tenho? Numa boa Numa boa Vamos recrutar mais um mercador aqui Não tem mais mercador não Cara Ok Beleza Vamos fazer um cerco aqui Cidade grande Parede de madeira Né Beleza Seis escadas Umas cinco tá bom né Olha esse exército aqui Cara Pikeman Crossbow Armored Sergeant Maluco Essa batalha vai ser fodida Cara Vai ser uma batalha pesada Dessa daqui Venham Ó Espanha Trade rights Map Information Balanceado É nosso Beleza Fiz um acordo com a Espanha Vou vir pra cá agora Vou vir pra Milã Pra essas regiões aqui Vou fazer acordo com o povo daqui Depois eu dou a volta com o meu Com o meu Diplomata E a gente vai até o Império Sacro Germânico O Papa tá gostando mais de mim agora Porque eu recrutei um cardinal a mais Vou recrutar mais um aqui Sempre que a gente tem oportunidade É bom recrutar padres Opa rebeldes Então vão atacar a gente no campo de batalha rebeldes Se sou rebelde Eu vou lutar com vocês Vocês vão tomar na bunda Ok Cavalo Já vem pra cá Cavalo Já vem pra cá Já ativa aqui As flechas de fuego Eu já vou fazer uma Blitzkrieg aqui galera Pra quem não sabe o que é uma Blitzkrieg Pergunta pro colega do lado aí Que tá assistindo Vamos lá Billman São camponeses com armas Com armas mais poderosas Esses caras aqui Não sei se vale a pena Charjar esses Flamish Pikeman Vou meter flechada de fogo Aqui desse lado Não jogo Eu cliquei errado aqui Volta I did I did poop Eita Aqui tá dando uma travada Cadê os Armored Sergeants Aqui Será que eu vou morrer aqui Se eu chargear Doido Pelo lado aqui Vai General Faz o teu General Olha Charjou a galera O General inimigo morreu A gente charjou aqui Eles vão tomar um Mass Route Muito provavelmente E vão fugir No que eles tomarem um Mass Route Todo mundo vai fugir Um por um Que é o que sempre acontece Ah lá Tá vermelho Volta pra cá Com o General Volta pra cá Com a Cavalaria Os caras estão lutando Até a morte Doido Eles estão Fighting to the Death Ah Ganhamos Fizemos um Mass Route Todo mundo fugiu Eu não vou saquear Ou eu devo saquear Eu vou ganhar um dinheiro bom Vou massacrar uma população Vamos lá Eu tô rico Olha só Eu acabei de ver que eu tô rico Cara Porque eu massacrei Aquela população Caralho Matar pessoas Matar pessoas Da dinheiro Olha aqui Rei William O Conquistador Já tá velho 54 anos Rei William Pega o teu Pega o teu pessoal aqui Recruta um cavalo E deixa eu ver Acho que construir um porto É uma boa Rei William Pega teu pessoal aqui Vem aqui junto Desses caras aqui Que a gente vai tomar Aquela região ali De novo O Longbowman Que a unidade A gente tá recrutando Aqui ainda Que é a unidade mais forte Eu pretendo fazer um cerco ali Pra durar mais tempo ali Comida Beleza Tô pegando grãos aqui Ah O que que eu posso recrutar aqui Que vai me ajudar Doido Acho que eu preciso fazer Coraria né Pras minhas unidades Serem mais poderosas aqui Aqui talvez eu deva Fazer uma estrada Aqui tem uma outra Uma outra cidade Pra gente capturar aqui Eu vou fazer a mesma coisa Eu vou fazer a Blitzkrieg Hum Um Townwatch Aqui é bom né Pra gente poder fazer uma Vigília boa aqui Ah Tá fazendo alguma coisa Tá fazendo alguma coisa Aqui não tá fazendo nada O puteiro Será que eu já posso sair daqui Já posso sair daqui Eu vou Porra Não posso fazer um cerco Não posso fazer um cerco Em Ivernus ainda Desgraça Vem pra cá você Vamos fazer um mercado Grandão aqui em Edimburgo Edimburg Edimburg Meu diplomatinha tá indo lá Não posso atacar agora Porque vai dar merda Cadê minha cavalaria? Não era pra ter uma cavalaria Melhor aqui? Eu perdi minha cavalaria? Que estranho Vamos lá Vem pra cá doido Fiquei sem grana Cara Tô construindo várias coisas E tô ficando sem grana Low taxes Normal taxes Normal taxes Incaen Não dê como aumentar Aqui Deixar normal taxes Esse mercador Tênis Vai roubar minhas coisas Já tô até vendo O que ele vai fazer Esse cara Vamos lá Beleza Agora eu tenho um exército decente Eu tenho um longbowman Eu tenho uns arqueiros bons Eu tenho duas cavalarias boas Agora eu consigo fazer Uma blitzkrieg decente lá Beleza Faz um cerco aqui Em Ivernus Eu não vou querer Capturar não galera Tipo Quer dizer Eu não vou querer Fazer uma batalha normal não Olha o que que tem aqui Deixa eu ver aqui Eu vou fazer Eu vou fazer eles morrerem De fome cara Vou fazer os caras Morrer de fome Desse jeito Eu vou conquistar a região Deixa eu ver o que eu posso fazer Tem mais nada Que eu possa fazer aqui não Vamos lá Faça o cerco aqui Maneiro Vamos acabar com esses caras aqui Que eles vão fazer o mesmo Que o outro grupo fez Eles vão atacar a gente E a gente vai conseguir Revidar contra eles Recruta o mercador aqui Não pode deixar sem recrutar não mano Deixou sem recrutar Perdeu Olha os caras atacando Eu sou rebelde Filho da puta Me atacou Vamos lá Vamos lutar maluco Vamos lá Vamos vir pro lado aqui Ataca aqui Ataca aqui Mesmo sabendo que vai perder Um bocado de gente Não tem problema A gente vai mover os arqueiros pra cá Eu vou tirar Sai daqui Vamos atacar com esses caras aqui O general vai charjar pelo lado É mas o filho da puta Não deu o charge correto mano Porra general Vem pra cá Tem que tá numa distância boa Pra ele dar o charge né Sai daqui Filha da puta Acho que esse aqui Charge direito Vamos lá Olha Parece que tá pegando Boa Consegui charjar aqui Os caras aqui Vai general Crossbow Meu general tá bugado Olha isso Olha isso cara O general tá atacando errado E não tá atacando com a lança Que merda Que merda Que merda cara E o jogo tá travando Que só porra Vamos lá Ataca todo mundo Ataca todo mundo aqui Boa Matamos o general inimigo É nosso Conseguimos cara Ótimo Ótimo Outra cidade toda fodida Vamos saquear Eu acho que esse cara aqui Vai me causar problema Esse merda aqui Esse mercador aqui Eu acho que ele vai roubar Roubar minhas coisas Eu vou mover cá pra baixo O meu mercador Pra não perder as coisas Pro mercador dele Beleza Facção mais avançada Chivory Construções Chivory Clinton Piada merda Galera Recruta dois Crossbows aqui Dois Quer dizer Dois Longbowmans Não tem mais o que fazer aqui Aqui é só a construção Quatro turnos É o suficiente Pra acabar com esses malucos aqui E agora Cusão Agora vocês não tem como Enfrentar a gente Eu acho que é o suficiente aqui Duas torres de cerco aqui Vou tomar essa cidade aqui Vou me vingar De tudo que vocês fizeram comigo Tá fudido mano Aumentar as taxas Fora as taxas No talo Faz comida York York Edinburgh Aqui em Hennes Tá faltando o que? Ah Wooden Wall Parede de madeira E um padre Pronto Desse jeito o Papa Vai gostar mais da gente Tá crescendo aqui A cruzinha Quanto mais a gente tem De Papa Quanto mais a gente tem Amizade com o Papa Ele gosta da gente Comida Ótimo Bruges Não tem o que fazer Tomamos tudo Que tinha que tomar aqui Galera Eu vou passar o turno Vamos lá Olha eu poderia fazer um acordo com a França Mas eu não tô com vontade não França Tchau Deixa eu ver aqui um negócio Diplomacia A França não tá em guerra com ninguém A França quando tá em paz Não quer guerra com ninguém Eu vou ter que esperar a França entrar em guerra com alguém Daí eu faço uma amizade com essa pessoa Que a França tá em guerra E destruo a França Numa guerra de aliança É a única maneira do Papa É Não me ferrar É a única maneira de eu não ser excomunicado Vamos recrutar uns 3 lanceiros bons aqui Aqui eu vou fazer Grain e depois Porto Aqui também é cidade grande Talvez eu deva fazer um castelo aqui não Substituir isso aqui Transformar Um castelo pra ficar uma posição estratégica aqui E destruir os franceses O que que é isso aqui? Quantos mercadores tem? Esse aqui é meu Vou descer Vou descer Senão eu perco meu personagem Tchau Se eu não descer aqui Os caras vão acabar comigo Vamos lá Aqui falta uma torre de cerco Aqui faltam 3 turnos Os caras não querem me atacar Será que eu consigo auto resolver? Ah, eu consigo De 9 pra 4 Vamos lá GG O que? O que? Filho de uma puta Cara Clear the fit, cara Ah, mano Aí é foda, né? Medieval 2 Aí é complicado Porra Caralho Caralho Eu simplesmente perdi O auto resolver pra essas porrinhas aqui, velho Esses Highlanders aqui Ah, mano Esse jogo é muito troll com a gente Eu vou deixar terminar aqui a torre de cerco aqui pra eu não perder Eu não tenho mais o que fazer Eu não tenho mais o que fazer aqui Eu me sinto um merda tão grande, cara Vou mandar você pra cá Faz castelo aqui Quer dizer, faz comida aqui Pra você não demorar a recrutar Ah, recruitment Cara, que merda Que merda que deu aqui, cara Simplesmente os caras ganharam da gente no auto resolver Isso me deixa putaço, velho Nosso exército era tipo duas vezes maior do que o do cara Cavalinhos, pocotós Uma série de pocotósinhos que podiam ganhar ali Faz um town watch aqui Ah Vem pra cá Vem vocês pra cá Ok, tá tranquilo aqui Eu não sei se eu deveria descer Vem aqui Aqui é meu território ainda? Vamos fazer uma watchtower Pronto Paris Reines Tem cidades francesas aqui Será que essa seria uma hora boa de entrar em guerra com os franceses? Bom, vamos passar e tomar Caevanon o mais rápido possível Beleza Terminamos umas paradas aqui bem úteis Vamos lá Caevanon é o seu fim Vai chover tanta flecha aqui, doido Show no mercy Kill them all Units, await my orders Apenas Comprinamos um guarda Apenas Apenas Para Comprinamos Units, marcham Comprinamos Units, mantem sua terra Units, marcham Units, marcham Units, marcham Units, marcham Cimar Vamos lá, deixa eles irem na frente, as torres de cerco. Agora a gente manda os arietes, os caras vão ter que atirar na gente, não tem escolha. Queimou o ariente nosso, quer dizer, queimou uma torre de cerco aqui. Beleza, eles estão atirando na gente agora, ótimo. Beleza, vai portão, quebra. Beleza, dá pra invadir, eu acho. Eu vou ter que entrar com todo mundo aqui, tá? Senão a gente tá ferrado aqui. Ué, por que que tem um arqueiro aqui? Que merda! Tem um arqueiro ali no meio, ali, loucura total. Vamos descer aqui, vamos matar os caras. Os caras tão lutando até a morte, impressão minha. Vou acabar com eles. Ataca aqui, caralho. Porra! Terceira vez já que eu tô mandando, desgraça. Vamos lá. Agora tá atacando os longbowmans ali. Eita vada fodida! Beleza, a gente vai ganhar desses caras aqui. No que a gente liberar os Field All Nights, a gente não vai ter mais problema enfrentando esses merda, galera. Vamos ver as flechadas voando aqui. Cadê as flechas, porra? Vem pra cá. Tá morrendo bastante. 49, 40, vai morrer. Acabou. 30, o general tá bem atrás, ele morreu até agora. O general vai morrer. É nossa. Caer Varnon é nossa. Depois é só tomar Dublin. GG, mano. Retreinar aqui. Eu não preciso de um castelo nível 3. Eu acho que eu vou transformar em cidade. Mas, por enquanto, eu não vou fazer nada, não. Estrada e comida. Bom. Eu vou encerrar por aqui. Vem esses arqueiros fraquinhos pra cá. Pra serem retreinados. Porque eu vou mandar eles pra baixo. E é isso, galera. A gente se vê no próximo episódio de Medieval 2. Campanha da Inglaterra, onde eu tô tomando uma surra pro alto resolver. Tchau. Comentem aí. Tchau.